Boa noite, cozinheiros e cozinheiras do Brasil. Porto Alegre, Bonfim e Arredores, esse é o Cozinha Preto e Branco aos vivos. Fique em casa e se cuide. Hoje vamos apresentar uma receita extremamente democrática, uma receita para veganos, para pessoas intolerantes à lactose, para pessoas que não conseguem ficar longe do sabor e textura do queijo. Nós vamos apresentar um queijo onde não teremos proteína animal, um queijo feito a partir do aipínico. Bom, se você é nordestino, pode chamar de abacaxeira, mas também pode chamar de mandioca. A discussão, até hoje, a universidade não conseguiu resolver para dizer qual o nome correto. A população é o que vai dizer e os usuários, os cozinheiros e as cozinheiras do Cozinha Preto e Branco é que vão denominar o nome do nosso queijo no final do programa. Aguarde os ingredientes no próximo bloco. Ângelo. Ângelo Lázari é um instrumentista, um violonista que estuda o violão brasileiro há muito tempo. É de Florianópolis, é meu genro. Tenho o maior orgulho de ter esse grande instrumentista, esse grande artista aqui no Cozinha Preto e Branco, que daqui a alguns anos o Brasil inteiro vai ter orgulho de ter ele no seu acervo musical. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Amém. 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 1º de Junho, essa foi a polca do russo, polca russa, Nikolai Sokolov. Isso é difícil de... Sokolov polca. Sokolov polca, no nome da sua polca. Maravilhoso, Angelo. Então nós vamos passar agora aqui a apresentar os ingredientes do nosso queijo, que nós tentamos brincar de chamar o queijo da intolerância, porque estamos vivendo um momento no Brasil de muitas intolerâncias, mas a intolerância que se refere aqui é a intolerância à lactose. Então, abdicando da lactose, nós vamos fazer um queijo a partir do aipi. Vamos usar como ingredientes. Aipim, mandioca ou macaxeira, cozida. Ter cuidado para quando for trabalhar o aipim, tirar aquele cordãozinho do meio ali, que deixa um sabor amargo. Então, cada aipim vai ter um tipo de cozimento diferente. Uns vão absorver mais água, outros irão absorver menos água. Portanto, nós vamos cadenciar, vamos legalizar essa textura do aipim com a própria água do aipim, acrescentando quando for fazer o esmagamento desse aipim que nós vamos triturá-lo. Nós não vamos triturar no programa. Já está triturado para não se estender e para não ter muita dificuldade na nossa produção. Vamos usar, então, o aipim, o limão, o sumo de um limão. No caso, nós vamos usar a meia porque a quantidade é pouca. ervas que podem ser manjericão, alecrim, manjerona e aquela erva de preferência de cada um, né? Nós aqui, nós estamos mostrando uma erva que é o manjericão que nós colhemos aqui na nossa loja, aqui atrás, que agora colheu, minha filha, a nossa chuchomilha, que está aqui atenta a todas as mensagens de vocês e, à medida que vocês forem interagindo e dando opiniões no programa, nós vamos tentar responder. É importante saber se o som que está saindo aí, tanto do violão como da minha voz, está chegando bem a todos aí e a imagem também. Passamos, então, os ingredientes. Aipim, limão, as ervas que nós vamos usar no final, azeite de oliva, que eu não vou fazer a propaganda porque eu não tenho ainda patrocinador, sal a gosto, polvilho doce e polvilho azeite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na seguinte medida. Três porções de aipim, cozido, bem cozido, molhadinho assim. Uma porção de polvilho, uma porção de polvilho doce e uma porção de polvilho azeite. O suno, nesse caso, de meio limão. E aí, no amassamento, eu vou ver se coloca água ou não. E, no final, finaliza para fazer o queijo azeite. Já vamos tentar, já vamos nos preparar. Dandá, como é que estamos aí na nossa rede? Tem um livro ali, uma mensagem. Aqui é um grande episódio de Portugal, como sempre. Um abraço com o Richard e o Victor, meu afilhado lá em Portugal. E o Engino. O Engino Bárbara, o nosso grande repórter, que vai registrar essa história do arcozinho preto e branco em breve, talvez, em livro. Quem sabe? Bom, vamos passar já para o modo de preparo? Então, eu preciso que tu dê um foco ali no violão. Porque eu vou mudar a bancada aqui, porque eu não vou fazer uma mágica. Agora eu vou chamar o Tintone de novo, para fazer uma mágica para mudar o cenário aqui. Ok? Olha o jacaré, não, hein? Ah, o grande jacaré, sempre. Sempre ligado, jacaré. Na praça do Neto, olha. Jacarézinho. Ah, nunca sei o jacaré grande, jacaré pequeno. Marcos Batista. O cara do Peixe. O cara do Peixe. Que saiu na fronteira do Marcos do Sul, né? Que saiu na fronteira do Marcos do Sul. Tá. Saiba Chaum. Ela, ela mandou o Oil. Amém. Maravilha, Amém, Jô. Obrigado de novo. O que foi isso que nós ouvimos agora, Jô? Esse do Yamandu bem... Aliás, Reencontro se chama. O Yamandu Costa, o grande violonista do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, do mundo e do Brasil. O pessoal está tão frio que a massa que a gente fez ainda há pouco, esperando para deixar pronta para o programa, ela já com a temperatura, ela já ficou a nossa textura aí, ó. Então, basicamente, ela ia ter que estar mais molinha, queria deixar pronta para vocês, para vocês verem como é que fica no meio do processo. Aqui nós colocamos, então, aquelas porções de polvilho doce e polvilho seco. Reforço, quer dizer, aviso que a importância de peneirar o polvilho doce e o polvilho azedo, para que a textura da massa fique homogênea. Ok? Então, essa aqui é a massa que está mole. Daí nós vamos pegar ela simplesmente, vamos chegar ao pote que eu guardei, antes de vocês chegarem aqui, e vamos colocar essas ervas no fundo do pote. E aí, ela vai ficar no fundinho ali, não precisa passar óleo, não precisa nada, não passar nada, porque não vai colar, não gruda. Fiquem bem à vontade. Ó, daí nós vamos pegar aqui um pouquinho da água para fazer o desenho do nosso queijo dentro do pote. E vamos colocar esse pote na geladeira, vou ali dar um oi para a Dandara, das nossas últimas notícias. E nós teremos uma surpresa no final, que é uma sugestão, que o Cozinha Bebê vai apresentar a vocês, de utilização desse queijo. Então, vamos dar uma geladeira coberto com pires. Vamos pegar aqui, tapar ele, e vamos colocar ele dentro da geladeira. E deixar parado ali dentro, antes. Uma hora, 30 minutos. Beleza? Olha. Então, assim, o importante é melhorar o polvilho seco, o polvilho doce e o polvilho acento. Para quem não ficou bolotas, difícil instintinho de fazer digestão depois de mastigar. Então, fica firinha, mas fica melhor. Essa massa, depois de esmagada, a gente vai colocar na geladeira. E vai aguardar o tempo para ela ficar mais seca, mais desidratada. Para ela poder depois se cortar mais sequeira. E aí, Dan, deixa eu ver o comentário aí. Que é que é o que ele entrou aí? Gustavo Carcosa. Gustavo Barbosa? E aí, Dan, estou entrando naquela aula de contrabaixo, hein? Eu metrano estou tentando aprender. Vou ter que falar contigo uma hora dessas. Tá, meu amigo? Um abraço. O Nenine também. O Nenine, meu amigo. Meu atleta. O atleta de fibrilante. Pai da comedor de peixe. Como é que foi a tempestade? Ontem. Foi naval. Foi horrível, né? A satisfação está aqui hoje inteira. Ontem o vento aqui em casa assoprava. Às vezes ela subiu, mas ainda voou a janela fora. Tava medo. 53 unga k f 3 son 4 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.